O bingo e a dona Emanuela, olha o bingo o cachorro lá buscando, olha que legal, de novo, pega o chinelo e diz por favor, dá o chinelo. O cachorro tem que brincar com o chinelo, olha que legal, pega o chinelo meu amor, pega o quadro e não vai, é o bingo e manda o bingo. O bingo e a dona Emanuela, olha o bingo e atrapalhou ele, pegou dois chinelos, agora quero ver você pegar, velho por favor. Escapou! Aqui na cantina Aqui na cantina Olha o cachorro brincando Tô cansado Ele tá cansado Tem dias que ele brinca bem facilinho Ele tá cansado 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 E aí E aí